O Marcos tem uma relação próxima com atividades físicas que fazem parte tanto de sua rotina profissional como educador físico, quanto de sua vida pessoal. Ele pratica beat tênis e treina musculação regularmente. Para ajudar no bom desempenho em seus treinos e ter qualidade de vida, o Marcos realiza acompanhamento nutricional e utiliza suplementos, incluindo creatina, que é conhecida por aumentar a força e melhorar a recuperação muscular. Hoje em dia a gama de produto falsificado no mercado é muito grande, independente do segmento. E o suplemento não ia ficar de fora, pois hoje o consumo é muito alto, todo mundo praticamente consome. Então procurar uma loja que tenha um renome de mercado já é bem bacana, para poder fugir dos golpes de internet. Então isso é bem bacana. Existem algumas lojas online que vendem que não tem procedência de suplemento, então a gente fica bem preocupado. E procurar uma loja física, procurar quem é o responsável, que aí você não sabe nem o que está consumindo. Então o problema é você colocar um produto, ingerir um produto que você não sabe o que está acontecendo. É uma coisa de uma gasolina que não é confiável dentro do seu carro. O uso da creatina também tem se expandido entre pessoas que buscam benefícios além dos objetivos de treino, como melhora na função cognitiva e suporte em atividades do dia a dia, o que tem atraído um público mais amplo, incluindo crianças e idosos. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres revelam que o produto está presente na dieta de pelo menos uma pessoa em 59% das famílias brasileiras. Mas com tantas opções e marcas no mercado, como escolher? Um dos fatores importantes é analisar a aparência como a coloração, o cheiro e a textura do suplemento, pois produtos adulterados tendem a apresentar alterações visuais e olfativas. O Bruno tem uma loja há oito anos em Pindamoyangaba e ressalta a importância de pesquisar sobre as marcas e seus ingredientes e recomenda que os consumidores busquem produtos com fórmulas transparentes, leiam avaliações e considerem a orientação de profissionais da área como nutricionistas e educadores físicos, para garantir que a escolha atenda suas necessidades individuais. Ele ainda destaca que a creatina corresponde por cerca de 50% das receitas da loja e que mantém um relacionamento ativo com médicos e nutricionistas para assegurar um atendimento eficaz aos clientes. Com certeza, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque é comida, é como se fosse comida, então a gente tem que ter uma preocupação com o que o cliente está ingerindo, consumindo, porque eu que sou o proprietário, sou, vamos dizer assim, linha de frente aqui na loja, eu tenho uma responsabilidade muito grande, tanto no que eu vendo como na informação que eu passo. E além de não proporcionar o resultado esperado, o uso de suplementos falsificados ou incorretamente pode trazer riscos à saúde, causando infecções graves ou até mesmo levar à morte. Portanto, o consumidor deve ficar atento a preços muito baixos e também ao rótulo do produto. O rótulo deve conter informações como a data de validade, o lote, informações nutricionais e a lista de ingredientes. Esta nutricionista lembra que quanto menor for a variação da creatina, melhor é o produto e mais puro. Uma das formas de comprovar se a creatina é pura é consultar o site da ABNutri. Existe uma dose eficaz, que é a que funciona, geralmente os protocolos utilizados são de 3 a 5 gramas de creatina por dia. A creatina precisa ser usada todos os dias para indivíduos que treinam, treinando ou não. Mas imagina só se todos os dias um indivíduo que utiliza uma dose com baixa eficácia, sem saber. Ele vai seguir o que foi prescrito pelo profissional que o passou, mas vai acabar não tendo nenhum benefício que o suplemento traz. Mas outro problema é no caso de atletas amadores e profissionais, já que pode haver substâncias não listadas dentro dos produtos para compensar a ausência do suplemento. Então fica um alerta, porque há o risco de contaminação cruzada, e principalmente eu falo dos atletas que é o grande público que eu atendo aqui no consultório, os atletas que competem são testados no DOP infrequentemente. Então uma fabricante que não tem os devidos critérios de segurança e produção pode levar a um produto contaminado com substâncias que comprometem o atleta quando ele for avaliado. Então essa margem de 20%, na minha opinião, não é segura. Quanto menor for, melhor ela é. Às vezes o pagar mais barato não acaba no final saindo mais caro. Então a gente tem que tomar esse devido cuidado. Obrigado.